Bom dia, boa tarde, muito boa noite, Alec 22 na área, tudo bem com vocês? Pessoal, vídeo de hoje, minério carregado com a locomotiva SD70LC, número 7050, liderando o trem e a locomotiva ES44, ACI de comandada, beleza? Essa locomotiva recentemente saiu da AMD, passou por uma revisão geral lá, eu postei um vídeo não tem muito tempo dela de comandada no trem e dessa vez eu tive a sorte dela estar liderando, beleza pessoal? Um forte abraço aí, até o próximo trem! Tchau! 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 Tchau!